Só você inspira só pra escrever, pensa em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra elas Só vai um pouquinho pra direita Eu amo essa cultura, eu amo essa cultura, grita RIPPER RIPPER! 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 Eu amo essa cultura, como odeia a ditadura, grita RIPPER! 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 GB, essa siga não dá pra entender Uma coisa meu truta que eu venha te explicar Sabe por que pra essa plateia toda é compreender O que significa eu vou ter que esplanar Os cara falou GB, rima bem, tudo bem, vai além Mas agora essa não é proposta Porque meu mano eu sou tipo Barry Allen Correndo agora é um flash, você GB, grande bosta E você não ganha assim, então agora pode pá Não adianta tá com a camisa da Diamond, porque diamante é bruto e cê tem clápida Só que aqui, você tá de lombra Eu posso ser o grande bosta, só que cê é a grande mosca Aê! Só que você é gordão, sinceramente agora você não vai aguentar o refrão Tá ligado truta que eu vou além? Tá ligado truta que eu te espanco a mil e cem? Por isso que agora eu mudo o seu semblante Se o moto é mosca, ele acaba com a surpa gigante Tá ligado que você vai apanhar Sinceramente truta que você nunca vai custar Por isso que agora eu sou esperto Então o GB chega aqui mostrando o dialeto Aê família, cês escutaram? Por ordem de rio, quem gostou das simas do mota faz muito barulho Ooooooooooooooooooo Quem gostou das simas do GB faz muito barulho Mota 1 a 0, o GB começa Muita um!!! Muita um aqui, ação? Nóis! Geral! Soco na batalha! Enquanto eu disser hippie, vocês dizem hop! Hip, Hop! Hip, Hop! Enquanto eu disser hippie, vocês dizem hop! Hip, Hopp! Hip, Hopp! Esse bich aqui é um gordão O mota é o Josh Tá ligado truta que o GB agora chega e explica Só que a minha punch é tipo uma mega Ela tá sempre infernizando sua vida Aê, tá ligado que você não vai aguentar Sinceramente, fruta, mina, você não vai pegar Por isso que agora você não tá de break Porque sempre mina, quem pega é o Drake Aê, você não consegue agumelhar Tá ligado, fruta, que eu sempre vou além Por isso que agora é tipo Drake Tá ligado, fruta, que eu rimo aqui tipo M-Man Tá ligado, fruta, que você é mó boroca Por isso que agora o GB chega e explode Engraçado, aqui o Casagrande Ele tá no palco e expulsão com o Educoff E você faltou treinar de que são Por que não manja um pouco de organização Sabe por que? A criança ganha o papel Não adianta cê faz cover da Gaguinha de Ilhéus Agora que eu faço uma rima, agora é na moral Cê não assistiu o seriado até o final O Josh emagrece e começa a namorar, na moral Você não consegue ver então agora, meu irmão Fazendo um verso bom, agora aqui eu dou um fim Porque eu te mostro como é uma aula de improvisação É tipo Drake, agora você some O Drake tá cantando e ninguém pede o seu telefone Você nem tenta gravar o seu telefone Caralho, vai ver o seu telefone Ai família, quem gostou desse round faz barulho E aí, brone de rima Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Volta a próxima fase, parabéns aos MCs E aí, brone de rima